Nós tivemos um filho. Ele está vivo, eu tenho certeza. Não, infelizmente, não tivemos filhos. Eu gostaria tanto de ter tido um filho. Os Cadeiras é um texto do Eugênio Onês, que é um texto do Teatro do Absurdo. É um clássico do teatro. Um texto muito forte que fala de um último dia na vida de dois nonagenários. É um casal que vive isolado de uma ilha. Danine e Camila sempre tiveram muita vontade de montar esse texto e tinham também muita vontade de ter esse reencontro. No momento da pandemia, a gente achou que era o momento ideal para poder trabalhar as cadeiras. Trata de um dia na vida de um casal de 90 anos que vive isolado numa ilha. Ele é o zelador dessa ilha. Ele já deveria estar aposentado, mas ele vai sendo mantido ali naquela ilha durante anos. E a rotina deles é uma rotina pacata, né? Só tem os dois, eles não recebem mais convidados, não recebem mais ninguém. Passam o dia deles com recordações. Eles vivem de recordações propostas por jogos. Nesse dia, ele decide que o jogo é um jogo diferente, que é um jogo do final. É um jogo final. Isso não é dito claramente, isso vai sendo colocado para os espectadores aos poucos. E esse jogo é um jogo que nos leva para a fantasia absurda da cabeça dele, e que ela acompanha e vai nos levar ao desfecho do texto. Tem gente chegando? Vem que me pareceu ter ouvido barcas. Vou abrir. Vai buscar cadeiras, tá? Vá. Pega. Queiram levantar-se um instante. Eu tenho que preparar a sala para a conferência. Obrigada. É o orador que está chegando. Nino e Camila tinham vontade de voltar a trabalhar juntos. Já tinham trabalhado 50 anos atrás. Eles são amigos da vida toda, muito amigos. Já tínhamos feito uma leitura das cadeiras em 2017. E durante a pandemia resolvemos nos presentear os três montando as cadeiras. Ele era um trabalhador originalmente para o palco e também online por conta da pandemia. Depois de filmado, a gente filmou em janeiro de 2021, Camila veio a falecer meses depois e nós só tivemos então a chance de mostrar essa versão. filmada, gravada. Essa versão filmada desse texto tão potente, que é As Cadeiras, chega agora ao cinema na sala de estação NET Botafogo. Fez boa viagem? Não está muito cansada? Há um pouquinho, não é? Tanta água. Mandade sua. Eu vou buscar uma cadeira.